Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica rápida de inglês. Já não estava na hora, já estava na hora, já não era sem tempo. Essas duas expressões em português, você sabe dizer em inglês, não? Então, it's about time you learn it. Então, já, it's high time, it's about time. Já não era sem tempo de você aprender essas expressõezinhas. Por exemplo, it's high time we assume our responsibilities. Então, já estava na hora de assumirmos nossas responsabilidades. Ou outro exemplo, it's about time we start thinking about our next step. Já não era sem tempo de começarmos a pensar no nosso próximo passo. Próximo, não próximos. Detalhe que it's about time também pode significar, além de já não era sem tempo, já estava na hora, também pode ser, chegou a hora, chegou a hora de começarmos a pensar no próximo passo, ok? Então, essa foi a dica rápida de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e a gente se vê na próxima. Um grande abraço, tchau!